MÚSICA Boas gamers, daqui é o Marco em mais um vídeo, mais um podcast, mais um convidado de luxo Luís Pinto, aqui conhecido pelo Youtube como Luís Pinto Mas convidado de luxo é um exagero, atenção, não elevo já a fasquiai esse nível Agora só tens de manter o que eu disse, estás a ver? Luís, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite, estás aqui comigo no podcast Hoje para falar de gaming, eu sei que tu tens um canal do Youtube, já agora diga toda a gente para verem o link que está na descrição e seguirem o teu trabalho Tu tens um canal mais virado para tecnologia, apresenta-te aí um bocado aí à malta para o pessoal que não te conhece Boa, primeiro obrigado pelo convite, vou então tentar manter o nível O canal começou muito focado em jogos Porque eu trabalhei em jogos enquanto developer mesmo E sempre tive o vício dos jogos, era mesmo a minha cena Só que para trabalhar em jogos em Portugal era mais difícil, profissionalmente as coisas acabaram por ir por outro lado Mas quis manter os jogos, então fiz um canal A questão é que para ter alguma consistência de vídeos, uma maior frequência Eu percebi que ao começar a fazer muito streaming, que não é bem a minha especialidade Eu não sou assim um gajo espetacular para fazer streaming, que sou um bocado aborrecido a jogar Sou daquelas pessoas que ficam a jogar sempre com a mesma cara, estás a ver? Estão pessoas a morrer e eu... Não se passa nada Não sou propriamente muito animado, eu estou a refletir aquilo que há dentro, mas não sou assim muito de... Eu sou assim, sou tal e qual E então, como não sou daquelas pessoas a tirar comandos e dar berres e essas coisas Eu percebi que tinha que abrir um bocadinho mais para ter coisas para mostrar no canal E então acabei por ir um bocado para a área também da tecnologia E o meu canal divide-se um bocado entre as duas coisas Eu agora, como não tem havido muitos jogos, porque a maior parte deles estão a ser adiados Tenho falado um bocado sobre inteligência artificial e criptomoedas Porque é uma área onde eu trabalho profissionalmente, eu trabalho muito com inteligência artificial e blockchain Que é a tecnologia que está por trás das criptomoedas E tenho que falar um bocado sobre isso, explicar um bocadinho só o que é que é Não é tipo aconselhar nem nada, é explicar, olha, o que é que esta rede blockchain faz O que é que é bitcoin, o que é que é cardano e tira e essas coisas todas E estou à espera que cheguem jogos, meu, porque aquilo que eu gosto mesmo é de jogar E os jogos estão todos a ser adiados, meu, isto é muito desagradável mesmo Aliás, isso que falaste aí das criptomoedas está muito em voga neste momento cá em Portugal Por causa do escândalo todo dos youtubers Que eu não sei o que é que aconteceu ao YouTube Que o pessoal passou de fazer vídeos a mandar com gelados à cara da mãe Para estar a vender recursos de criptomoedas É muito estranho É menos violento, mas faz mais mal Exato, foi de mal a pior Não tem explicação Tu falas muito de jogos e isso tudo Quais são os teus jogos de infância? Com o que é que tu cresceste? Epá, eu tenho 36 anos A minha primeira experiência com jogos foi com o Spectrum Em que a experiência do Spectrum é mais o tempo em que ficas à espera do jogo estar a correr Do jogo estar a carregar Do que propriamente a jogar Essa foi a minha primeira experiência Depois a seguir foi a Mega Drive E com a Mega Drive eu viciei-me e tornei-me um Sonic fã Eu adorava tudo o que tinha a ver com Sonic Eu fugi um bocado daquela geração da Nintendo e do Super Mario Pronto, deram-me uma Mega Drive e foi para aí que eu fui Mas cá em Portugal a Mega Drive era muito mais forte que a Nintendo Sim, muito, muito, muito Eu, pelo contrário, era um Nintendo Boy Eu tive a sorte, digamos assim De me ter terminado uma Super Nintendo Eu demorei uns anos a conhecer Super Mario e Zelda E quando peguei naquilo pensei Oh meu Deus, o que é que eu perdi estes anos todos? O que é que se passou? Mas os meus primeiros grandes jogos de infância foram os Sonics Depois entretanto com a Playstation Mas aí já tenho, já não sei, quando a Playstation chega eu tenho Playstation não sei o que, 90 e tal? 95 95 Pronto, eu tinha 10 anos quando tive a Playstation E aí descobri alguns mundos que ainda hoje não larguei Sagas como Final Fantasy estão comigo Comecei pelo 7 E depois fui rodando todos para a frente e para trás Portanto, vi aí os todos É engraçado falar disso E isto em Portugal é ainda mais esquisito Que é, quase toda a gente em Portugal cresceu com a Sega Com a Mega Drive, com a Master System Só quem ia mais para os portáteis com a Game Boy É que estava mais virado para a Nintendo Agora a maior parte dos pessoal Aliás, eu via por mim, eu tinha uma Super Nintendo Todos os meus amigos tinham Mega Drive Todos Eu queria trocar jogos Como eles vaziam, eu não tinha ninguém para trocar jogos Era um problema Mas eu sempre mantive Nintendo E o que acontece? Depois quando chegamos à geração Playstation Alguns dos títulos, como falaste muito bem Do Final Fantasy E são títulos que começam a crescer na Nintendo E que depois, na Playstation O que fez com que o pessoal da nossa geração Que nós somos quase a mesma idade Que voltasse atrás e pensasse E pá, realmente A Sega marcou muito na altura Mas a Nintendo acho que foi a única Que conseguiu manter-se Estás a ver? Daquela época Eu lembro-me Desculpa, eu lembro-me que Na altura em que aparece a Playstation Também existia a Sega Saturn E depois a Sega Dreamcast E o meu coração de fanboy Dizia, pá, não, mas eu quero é a Sega Saturn Eu quero é a Dreamcast Mas depois uma pessoa começava a ver os jogos Que a Playstation tinha E dizia, pá, não, isto é o Gran Turismo Crash Bandicoot Pai, estou a falar mesmo daqueles mesmo do início Que fazem com que uma pessoa Mude para a Playstation E depois começas Eu comecei a descobrir Como tu estavas a dizer O mundo de Nintendo Depois de ter Descoberto o mundo Playstation E pá E depois é assim Quando tu jogas Mesmo não tendo a consola Porque foi uma consola pouco utilizada cá em Portugal Mas quando tu experimentas Mario 64 Por exemplo Exato Tu percebes que aquilo é um universo completamente à parte E tu tens que descobrir bem O que é que é aquilo Porque era um jogo completamente Pá, ao lado daquilo Memorável A todos os níveis Eu acho que o que a Nintendo tem mesmo muito, muito bom Desde sempre É que os jogos deles são tipo flawless Tipo É raro tu apanhares assim um bugzão num jogo da Nintendo Muito raro E o pessoal pode dizer assim Ah, mas são jogos mais simples É pá, não O Mario 64 não é um jogo simples De todo Principalmente para a altura, não é? Sim Eu costumo dizer Quando as pessoas às vezes me perguntam Agora, nos últimos anos As pessoas perguntam muitas vezes Então qual é que vai ser o jogo do ano? Agora E a minha resposta é que há sempre um ou outro jogo Que a malta está à espera Mas eu digo assim Mas Se vier um Mario Ou se vier um Zelda Retira o que disse Porque um Zelda Ou um Mario Na grande maioria das vezes É para jogo do ano Certo Não há caminhos termos Não há aquela cena do É pá, estava à espera de muito e afinal Não Isto não acontece com algumas franquias da Da Nintendo E isso É pá, isso é impressionante Quantos jogos Tu fores fazer um Um top 100 Dos melhores jogos de sempre Quantos Marios E quantos Zeldas É que tu pões lá Se calhar mais nenhuma franquia está sequer lá perto Não é hipótese Sim, eu acho que não Porque o Final Fantasy tem jogos muito fortes Mas tem uns que ninguém passa cartão nenhum Sim O Mario não Talvez tu Lá está A nível de Quantos jogos saíram E quantos jogos consegues meter nesse top Se calhar uma saga como o Metal Gear Solid É uma saga em que a qualidade foi sempre O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 Todos eles foram muito bons Mas quando tens uma saga como Eu nem sei quantos Zeldas é que há Ou quantos Super Marios é que há Mas passou muito A grande maioria é tipo De 8,5, 9 para cima Certo O meu Super Mario favorito E não é o Super Mario World Da Super Nintendo Que me marcou Profundamente E a música A música fica aqui para sempre Tu nunca mais te esqueces daqui Esquece A hipótese Aquele jogo é incrível Eu sei que tu Estavas a falar em jogo do ano Então vou-te pôr aqui uma coisa Para tu lembrares também um pouco do teu passado The Last of Us Eu sei Ouvi rumores Tu foste tester deste jogo Como é que isso acontece? Conta lá isto ao mal Isso é que eu quero saber Epá Short version Eu Enquanto estava a estudar Eu tinha alguns projetos de jornalismo Em que falava Sobre videojogos E porquê? Porque por um lado Eu gostava muito de videojogos E por outro lado Sabia escrever minimamente bem E então comecei a entrar no mundo Dos videojogos Enquanto crítico Estás a ver? E de repente Há uma empresa Que é a Emotions Que me chama As coisas começam a avançar Começamos a fazer umas coisitas lá pelo meio Começamos a desenvolver umas coisas De repente começamos a tornar-nos conhecidos Dentro desta área em Portugal E depois eu começo a tentar arranjar contactos lá fora Para ter jogos Para ter projetos Para ter algumas coisas Para se fazer deste lado E pelo meio E pelo meio das conversas Fui parar à Sony International A Sony Europeia E depois de repente Se calhar por alguma conversa Alguém gostou daquilo que eu estava a falar Da forma como eu estava a dizer E tendo em conta que eu era informático Houve de repente um contacto da Naughty Dog Que eu no início pensei Isto não é verdade Isto deve ser um vírus qualquer Alguma coisa que está aqui Mas depois realmente falei com eles E foi espetacular Eu já tinha trabalhado para a Blizzard Também meia dúzia de meses E meio ano Como tester Para o Diablo 3 E então Tinha ali um bocadinho de nada De experiência Mas acima de tudo Tinha alguma capacidade crítica E de análise de código E essas coisas todas Epá, e é assim Quando a Naughty Dog Te diz para tu Trabalhares para eles Tu até trabalhas de borla E tu pagas Para trabalhar para eles Percebes E eu fui só um De N freelancers Que eles depois tiveram Em que nos mandavam Uma pequena parte do jogo Como é que isso é feito? Eu não tinha noção Para o pessoal perceber Eles mandam-te um CD Que corre na Playstation Mandam-te um código Para descansgares o jogo A maior parte das vezes Mandam-te um Developer Kit Se não tiveres a consola Ou se o jogo Ainda não estiver Numa versão console E estiver a correr Num computador Eles mandam-te um Developer Kit Porque eles têm Asegurar Tu tens os mínimos De processamento E gráficos E por aí fora Que é para Se eu detectar erros Não ser um erro de hardware Ser só um erro do jogo Epá E depois A maior parte das vezes Tu és ligado A uma VPN interna Da empresa E consegues descarregar A imagem Aquilo que nós chamamos O snapshot De uma certa área Do jogo A qual tu ficas Alocado para testar Passa por aí Só que História nada 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 O exemplo Eu costumo dar muito Este exemplo Quando falo com os meus amigos Sobre isso Eu testei Horas e horas E horas Durante meses Do The Last of Us Eu não sabia Desculpem agora Os spoilers Mas eu não sabia Que a filha Do Joel Morria no início Nunca vi essa cena Nem sequer sabia Que havia uma cena Com o Joel mais novo Não sabia Não sabia que lá mais para a frente Se controlava a Ellie Fazia a mínima ideia Eu tinha ali Partes pequenas do jogo Em que quase não sabia Nada da história Mas são partes Que são preciso Testar de alguma forma Pá, podes ter que testar Um cenário Podes ter que testar Uma arma Ou como é que A inteligência artificial Dos NPCs Que estão ali À tua volta Por aí fora Tudo isso Tu lembras-se Qual era a área Em que tu testaste Isso fez parte Do jogo final? Sim, sim A parte onde eu tive mais Foi aquela parte Agora não me lembro O nome do gajo Mas era aquele gajo Que carmadilhou Tipo um bocado Da cidade com minas Aquele gajo Bastante forte Agora não me lembro O nome dele Que o namorável matou-se E depois E eu ia mais ou menos Desde meio dessa cena Até ao final Daquela parte Em que o Joel Ficava de cabeça para baixo Ok E tu não tens noção Mas isso são Vamos supor Tu demoras Uma hora a fazer isso No jogo E demoras meses A testar aquilo Meses Porque tu tens que testar No limite de tudo No cenário Imagina Tu tens que atirar O Joel Contra todas as paredes Para ver se ele consegue Despassar alguma Portanto na realidade Tu nunca estás a jogar o jogo Tu estás simplesmente Só a fazer coisas Que parecem no limite Estúpidas Tu estás a disparar Contra paredes A ver se acontece Alguma coisa Depois disparas Contra um vidro Para ver se ele estilhaça Depois mudas de arma E voltas a disparar Para o vidro Depois reinicias Outra vez a imagem Onde tu estás Agora pegas noutra arma E voltas a disparar Olha também deu As pessoas As pessoas não têm noção Dos milhares de casos Que nos chegam Para nós testarmos Porque eu tinha Uma lista De sequências De coisas para fazer Eu tinha a liberdade Para testar o que eu quisesse Mas eu tinha coisas Que tinha que fazer de cheque Está testado Está testado Está testado Está testado Por aí fora Tu não tens noção Do que é passar Um dia inteiro Vamos supor A atirar o Joel Contra Uma parede De ângulos diferentes Ou contra um carro Está um carro estacionado Estás a ver E tu tens Contra o carro E tu notaste Aquela cena Que quase toda a gente fala Da No Fido Que eles são muito exigentes Nos jogos que fazem E que são muito diferentes Do resto das empresas Sim Aquilo que eu posso dizer Da pouca experiência Que tenho nesse aspecto É que por comparação Com a Blizzard A Blizzard é uma empresa Epá, lá está É assim A imagem que eu te estou a dar É uma imagem De quem nem sequer foi lá Sim, certo Eu estive sempre deste lado Enquanto freelancer Eu não sou um funcionário Naughty Dog Não fui um funcionário Blizzard De contrato Eu tinha um contrato De freelancer E portanto A pressão Acredito que lá Ainda fosse pior Mas a pressão Que senti Enquanto tester Na Naughty Dog Foi muito maior Do que na Blizzard Muito maior mesmo E eu não tinha Reparem Eu tinha o meu trabalho cá E portanto Aquilo que eu fazia Para a Naughty Dog Era Segundas, terças, quartas, quintas e sextas À noite O que até não era mau Porque para o fuso horário deles Era fixe E depois sábados e domingo Eu compensava aquilo tudo Gravava as coisas todas Para eles depois verem Porque aquilo Depois nós temos sempre aquela parte Imagina que eu encontro um erro Aquilo fica gravado Eu digo o que é que fiz Com os passinhos Com os passinhos todos E depois a seguir Vou tentar replicar o erro De outras formas Para perceber Olha Agora deixou-te fazer Posso dizer por exemplo Que uma vez Estive para aí Uma semana Mas isto foi no Diablo 3 Eu tive uma semana Para aí Em que eu abri um cofre De uma zona E não estava lá nada Não estava lá nada E eu De repente Depois trocava de armadura Do personagem Armadura É que era trocada E de repente Já lá estava Ok E há um problema ali no código Que está lá muito para trás E que tem a ver com a armadura Ou que tem a ver com outra coisa qualquer E depois Aquilo impactava ali Estás a ver Então tu quando apanhas um erro Às vezes estás dias Só para perceber Quando é que o erro acontece E quando é que o erro não acontece Portanto quando a malta diz É para ser tester de jogos É espetacular É para ser tester de jogos É muito fixe Mas não é aquilo que as pessoas Pensam que é Uma pessoa não passa o dia a jogar Uma pessoa passa o dia a fazer coisas E a ver código E a fazer debug E essas coisas todas E a ver variáveis Deve ser fixe para os gais Que recebem o jogo Já depois do jogo Já está todo feito Aquela semaninha antes do jogo sair Para... Isso é que são Mas esses somos nós Esses somos nós Recebemos os jogos Eu lembro-me de depois Receber o The Last of Us E comecei a jogar E pá Eu lembro-me super bem É daqueles momentos Que me marcaram para sempre Quando a filha do Joel morre Eu parei o jogo Eu estava sentado na sala Na casa dos meus pais Estava a jogar E eu parei o jogo E pensei Peraí Mas onde é que isto agora Encaixa com tudo aquilo Que eu... E de repente Ah... Comecei a ver Ligeiros diálogos Que eu não conseguia Ligar a nada E de repente Ah, ok Ok E de repente Toda a relação Joel Ellie Que para mim Não fazia Muito sentido Porque eu não percebi O que estava a passar De repente Ok Já percebi O que é que está aqui a passar Pá E é brutal Quando tu sabes Que há ali um bocadinho Que tu já conheces E o caminho que tu fazes até lá Pá É excelente Eu tenho um colega Que testou Aquela parte Em que Aqueles irmãos Um deles fica infetado E depois o outro mata E depois mata-se ele próprio E ele dizia Nós todos temos Um contrato brutal De não poder divulgar nada Mas eu lembro-me De ele dizer Que a cena Que ele tinha Que ele tinha testado Que era absolutamente Fantástica E memorável E que ele sonhava Que aquilo E pá Agora imagina tu Recordares aquilo Ele jogou aquilo Centenas de vezes Não é? Pois, pois Porque agora as falas Não estão alinhadas Porque agora Um bocado do cenário Lá atrás não carregou Pá Por aí fora E pá É uma experiência única É mesmo É muito, muito fixe Estressante Mas fixe Acho que curtia Acho que curtia Fazer uma cena assim É pá E dentro disso Quais foram os melhores jogos Que tu já alguma vez jogaste? Não como tester Mas no geral Se tivesses a fazer um top 10 Top 10? É pá Assim em cima da hora Pera Deixa-me lá Zelda Ocarina of Time Ocarina of Time Eu acho que o Breath of the Wild Rossou ali Sim, sim Eu ia lá chegar De certeza Tem que lá estar Até porque o Breath of the Wild Para mim Nesta geração Vá, vamos supor Esta geração que acabou Digamos assim Ou que está a acabar Só é passado Pelo The Last of Us 2 Por terrestre Para mim nenhum jogo Bateu o Breath of the Wild Nem o God of War Que toda a gente diz Que é um jogo Também espetacular E é A nível técnico É fantástico Eu se calhar Enquanto developer Consigo perceber A genialidade gráfica E de memória E de processamento Que está ali por trás Do God of War É fantástico Mas se o The Last of Us 2 Não tivesse chegado Nesta geração Eu acho que dizia Às pessoas Que o melhor desta geração Era o Breath of the Wild Portanto Esses dois Elders Estão lá Numa top 10 O primeiro Metal Gear Solid Para mim está lá Na Playstation 1 Sim É pá Tem Incrível Tem demasiadas coisas Disruptivas Aliás O que esse jogo tem Para mim De surreal É que ele é da Playstation 1 Estão a ver Porque se ele fosse Tipo mais para a frente Era só mais um jogo Mas aquele jogo Abre tudo Abre As cenas de cinema Que nós vemos hoje em dia Em quase todos os jogos Aliás O The Last of Us Não era nada Se não fosse o Metal Gear Exatamente A primeira grande junção De cinema e de jogos E de jogabilidade É o primeiro Metal Gear Solid Para mim Na minha opinião É um promenor De realização Diferente Estás a ver Eu não posso dizer Que tenho muita pena Porque quando uma pessoa Tem um irmão Eu tenho um irmão Muito perto da minha idade Eu tenho 37 Ele tem 39 Um ano e meio de diferença Que nós temos E o que é que acontece O marmão Era o gajo do Metal Gear O marmão estava sempre A jogar Metal Gear Sempre a jogar Metal Gear E eu era Resident Evil Então eu Quando comecei a jogar O Metal Gear Já foi um monte de estar Tipo Foi mesmo Ok ganhaste Deixamos lá experimentar isto Pois Eia Que carago Estamos para aí Na Playstation 2 Quase no fim da Playstation 2 Eiii Espera aí Deixa-me instalar isto tudo Correr estes jogos todos Fantástico Eu lembro-me de Nós enquanto gamers Há coisas Se calhar Quando tivermos 80 anos Ainda nos vamos recordar Certo Eu acho que a luta Do Psycho Mantis Trocar o comando O comando Ele ler o teu cartão de memória É pá O comando a vibrar no chão São demasiadas coisas Estás a ver Mas não só Tipo O jogo tem tantas coisas Como tu tens de escrever o código Para falar com a Meryl Atrás da caixa Numa altura em que Todos os jogos eram pirateados E ninguém tinha a par Atrás da caixa E tu não tinhas internet Para ir procurar o código Então tinhas de perguntar Ao amigo E não sei o que Eu lembro que na altura Eu não tinha o solo pirateado Por acaso Eu tinha poucos jogos Mas nunca piratei a console Mas eu lembro dos meus amigos Me dizerem É pá qual é que é o código Dá-me a frequência Que eu não consigo sair daqui E são tantas coisas Eu gostava sinceramente De estar numa reunião Criativa com o Com o Ide ou com a Jima E ver qual é O processo criativo dele Para chegar a certas coisas Percebes Porque é É realmente É ao lado É ao lado Estás a ver Eu gostava Eu gostava De ter estado Na reunião Em que ele de repente Diz assim à malta Pronto malta E agora No final deste Metal Gear Solid 3 Nós temos este twist E afinal esta bacana Trabalhava para nós Porque eu lembro-me Que quando aquilo aconteceu Eu fiquei tipo What? Hã? Hã? Portanto para mim Esse jogo tem que estar no Tem que estar o primeiro Metal Gear Eu adorei os outros todos Mas o primeiro está Eu só fiquei Eu como Metal Gear Só fiquei decepcionado Com o fim do quinto Porque Pá, nota-se Que houve ali um corte Brutal no jogo Eu acho que o quinto Não devia ter sido feito Eu percebo que durante Grande parte do jogo O quinto Tem muito conteúdo E explica muita coisa Gameplay Pá, tudo o jogo é bom Tirando o fim do jogo Foi apressado Foi cortado Foi O problema é que Nota-se isso Sim É um problema De muitas sagas Que de repente Começam a A ser pressionados Para acabar os jogos Antes do Natal Ou antes de uma certa data E já está a demorar muito tempo Eu notei isso Isso nota-se Com o Final Fantasy XV Por exemplo Óbvio O jogo teve Demasiado tempo Em desenvolvimento E fez uma primeira parte Muito boa Mas eles depois fizeram Eles remendaram isso Eles remendaram isso Está melhor Eles mandaram mais umas coisinhas E foi melhorando Mas tu notas que há muitos jogos Eles mudaram o fim todo São apressados Sim, sim, sim E pá E olha O Mass Effect 3 Por exemplo É mais um E para mim O Mass Effect 2 Se calhar está nesse top 10 Certo É que tu me estás a pedir Eu acho que o Mass Effect 2 É espetacular É provavelmente Daqueles jogos De meio de trilogia É se calhar o melhor Que eu alguma vez joguei Porque liga tudo É para eles ainda não terem lançado Nada depois do 3 Pois pá Eu gostava Eu gostava Eu gostava de ser ali um bug qualquer Não sei o que É drone Não sei Não percebo Mas Há ali Há ali Coisas Mas é uma Por exemplo Há pouco tempo Um rapaz perguntou-me Luís A trilogia Mass Effect Vale a pena jogar Claramente E joga-te seguida E faz as tuas escolhas Como se fosses mesmo tu Porque aquilo É interessante ver como é que Uma escolha do primeiro jogo No limite Afeta ao terceiro Isto Eu acho uma coisa O que eu Para mim O que esse jogo Para mim tem de Acima de qualquer O jogo está muito bom Tecnicamente Mas Os diálogos daquele jogo São uma coisa É de outro mundo Toda a liberdade Que tu tens No jogo E eu não percebo Como é que Houve um downgrade Tão grande Não percebo Parece que não foi feito Pela mesma equipe Parece que é tudo diferente Mas é que é mesmo Parece que foi do estilo Quem é que fez A primeira trilogia Sai Não parece Lata nova E depois Pfff Pá E na próxima A BioWare Tem jogos muito bons Depois tem outros Por exemplo O Anthem Que é visualmente Tecnicamente É um jogão E depois esquecem-se Do essencial Esquecem-se tudo Esquecem-se do que é um jogo Pois Pá Irrita-me pá Eu percebo O Anthem Que tinha tanto potencial Tinha Tinha muito potencial O Dragon Age Por exemplo Também foi uma saga Que andou ali Um bocadinho E tu ficas a pensar Epá Apressaram aqui Um bocado Aqui O 1 É bom Depois o 2 O que é que se passou aqui Depois Melhoram um bocadinho Que o Pá A BioWare Tem uns altos e baixos Aqui não é possível São todos os jogos Boeda grandes Em que tu ficas Mesmo excepcionado Não é um jogo Tipo Jogas ali 3 horas E o jogo foi uma porcaria Pronto Olha foi uma porcaria Não é Tu investes no jogo Porque acreditas Que aquilo vai ficar melhor Porque tu jogaste os anteriores E acabas Mano O Andromeda Eu não acabei o jogo Mas eu devo ter feito Pá 80% do jogo Sempre para acreditar Que aquilo ia melhorar Que aquilo ia melhorar Entretanto eles vão lançar Aqui um apodete pelo meio E a história vai ficar boa É esquisito Mas para mim Lá está Eu acho que o Mass Effect 2 Para mim está no top 10 Mais jogos Eu gosto muito Do Portal 1 e 2 Acho que são obras primas Da jogabilidade E da narrativa Tenho de culpar Nunca joguei Porto Nunca Nunca joguei Porto Já me falaram Pá Não sei Nunca joguei Acho que é fantástico Gosto muito Gosto muito de Bioshock Adoro Adoro Eu acho que o primeiro Bioshock É uma obra-prima A vários níveis Se calhar Só na jogabilidade É que aquilo não é A melhor cena de sempre Porque A narrativa O ambiente Incrível Os cenários É fantástico Eu adoro E depois Quando chegas ao Infinite Eu gostei também do 2 Apesar de para mim Já não teve o impacto Que teve o primeiro A qualidade está lá Mas eu acho que A cena do 2 O pessoal diz O 2 é o pior Mas eu não considero o 2 o pior Porque eu não considero o 2 o 2 Eu considero o 2 Tipo a continuação do 1 Estás a ver? O 1.5 Porque o jogo só não é surpreendente Porque não muda nada Tipo Não tem nenhuma novidade A história é muito boa Pois é A história é incrível E mostra-te Mostra-te um outro lado Mostra-te a ligação Dos big daddies Mostra-te muitas coisas Eu acho que é muito bom Só não tem o impacto Que o primeiro teve Exatamente Quando tu acabas O primeiro jogo Tu até questionas O que é que é O que é que é ser um jogador Eu lembro-me de ter Algumas conversas Com amigos Explicar Este jogo É o que demonstra O que é que tu és Enquanto jogador Que é Tu vais atrás Daquilo que o divela Para o que é que tu faças Isto é mesmo assim Quem já fez jogos Sabe que isto é assim Por muita liberdade Te possam dizer Ah tens uma grande liberdade Sim Mas tu vais sempre Atrás daquilo que o divela Para saber Que tu mais cedo Ou mais tarde Irás fazer E o primeiro Bioshock A história é exatamente isso Há um gajo Que sabe aquilo Que tu vais fazer Exato Dá-te aquela frase E tu vais atrás E tu não apanhas aquilo E depois quando chegas Ao infinito Eu lembro-me bem também O fim do infinito É um mindfuck Para mim é o melhor É o melhor final de sempre Sinceramente E eu lembro-me De Ah ok Então agora Agora vamos lá ver Se me consegues surpreender Porque agora já sei Que veio aí o twist Agora vou estar atento A tudo Eu vou lá chegar Não Só aqueles gajos Aqueles estão lá Desde o início Da porcaria do jogo Eu acho Eu vou arriscar Num jogo Que tu ainda não disseste Mas que eu acho Que deve estar No teu top 10 Pelo menos um deles Ou o primeiro ou o segundo Red Dead Redemption Gostei mais do primeiro E é para mim um jogo Fantástico Para mim o primeiro É superior Há muita gente que diz Que o segundo Para mim o primeiro Red Dead Redemption É o melhor jogo De Rockstar Para mim também Para mim também Por tudo Até digo mais Porque o segundo Tem uma coisa que a mim Me chateou É que eu não gostei do fim Eu acho que o fim Devia Se pôr elas à parte Devia acabar Quando o gajo morre Ponto Porque aquilo parece Arrasta-se um bocado Sim O final do primeiro Tem um impacto Eu acho que aquele final Aquele final que ele tem Tu jogares Com quem vai jogar No primeiro Tipo Eu acho que esse final Devia ser tipo Um DLC Que eles davam Passado um ano Uma cena assim Estás a ver E o jogo acabava ali Porque eu acho que ali Olha A música é perfeita Para acabar Aquilo está tudo Muito bem feito E depois continua Tu Depois tu jogar porquê Eu percebo Eu gostei muito Eu acho que o primeiro Eu percebo que as pessoas Olhem para o GTA Como o grande Da Rockstar Por N razões E mais algumas Mas se eu tiver que olhar Só para a qualidade Eu acho que o primeiro Red Dead Redemption É É um mundo É um mundo E uma história Especiais A história é muito boa Mas o mundo Em si É algo que tu nunca Tinhas visto Está tudo bem Na bem feia Em lado nenhum Acho eu Está tudo bem É assim Eu gostei muito Do San Andreas E gostei muito Do GTA 3 Do 4 Do 5 Por aí fora Do Vice City Por aí Mas São em muitos Aspetos Apenas uma melhoria De um conceito E depois é dinheiro É tu teres capacidade De realmente ter Mais pessoas A trabalhar Num conceito E melhorá-lo Cada vez mais E é um jogo Fantástico O Red Dead Redemption Deixou de ser Top View Portanto A sério A sério Porque não me liga A sério Porque não me liga aos jogos Pá Bully Posso Quem me der a conversa Um segundo Adoro o Bully Elian Noir Adoro o Elian Noir E o Red Dead Redemption Grande surpresa Grande surpresa O Elian Noir Eu adorei O Elian Noir Lá está um conceito Diferente Muito interessante mesmo Pá Eles têm um monte de jogos Que o Man Hunt Acho que também é da Rockstar Também Nunca joguei O terror É muito fixe Mas o GTA É aquele que menos Puxa por mim Não sei Tipo a cena dos gangsters Não sei Eu gostei Em algumas Eu gosto da profundidade Que eles dão ali Às vezes um bocado Quase política da coisa Estás a ver aquela série Não sei se estou alguma vez Visto o The Wire Em que a qualidade da série É a cidade A cidade é que é A personagem principal E às vezes À medida que o GTA As personagens principais Não são aquelas Que nós controlamos É o que está à volta Existe ali uma crítica Política e social Que me interessa Mas realmente Eu raramente Consigo ligar A uma personagem Do GTA Como me ligo A uma personagem Sei lá Do Last of Us Ou outras assim E eu gosto muito De estar na pele De sentir O que é que é Aquela decisão Que o Shepard Tem que fazer No Mass Effect Em que tu percebes Que se calhar Alguém vai viver Ou morrer Por causa de ti E aquilo vai mudar tudo E eu gosto Dessa ligação E no GTA Eu nunca sinto muito isso E se calhar Por isso é que não está Nenhum deles Está no meu top 10 Eu não me ligo À história do GTA Como me ligo Ou seja Se eu tiver de escolher Entre o Red Dead Redemption Em que Quando o gajo morre Tu ficas assim O que é que é Da minha vida agora Quando o Joel morre No Last of Us Tu ficas O que é que aconteceu aqui No GTA Qualquer um deles pode morrer Que para mim é igual ali Pai no limite Risto Com a cena Aquilo no limite Pode ser cómico Mas já Tipo Eu acho Quando acabas Isto é uma cena Se calhar um bocado minha Mas Eu gosto Que os jogos Me surpreendam Que me enganem Como o Portal Como os Bioshocks Como Metal Gear Solid E por aí fora E gosto Sinceramente Isto é quase musiquista Mas eu gosto De quando acaba o jogo Eu sentir aquele vazio De E agora O que é que eu vou jogar Estás a ver Eu com o GTA Nunca senti isso E no entanto Quando acabei Os Mass Effect Os Bioshocks Os The Last of Us Os God of War Os Zeldas Os Metal Gear Solid O jogo acaba E eu fico E agora É que nem te apeteces jogar Percebes Tu parece que ficas quase deprimido Com E agora Será que eu posso esquecer E repetir O jogo É que tu ficas mesmo A pensar naquilo Até à Playstation A dizer Olha vou-me desligar Daqui a 5 minutos É um bocado por aí Eu lembro-me Quando o Bioshock Infinito acabou Eu devo ter ficado Para aí 2 ou 3 minutos Tipo Parado A processar tudo Estás a ver Comando na mão Sem mexer Os créditos a passarem E eu A tentar perceber O que é que Que raio É que aconteceu aqui Como é que Como Como é que me enganaram Desta forma É que tu procuras jogos Para te dar Eu acho que acima de tudo Os jogos Tu jogas pela mesma Pela mesma razão Que tu vês um filme É para tu ressentir Já uma coisa de volta Com o jogo Nem que seja de diversão Tens mil e quinhentos Quinhentos sentimentos Que tu podes ter Com o jogo E E Depois com o gosto Tu vais ganhando Os videojogos E tu vais escolhendo Aquilo Ou seja É quase aqueles É pá Estou aqui meio deprimido Vou ouvir esta música Que te faz mais contente E isto acontece Na mesma com os jogos É pá Por exemplo Outro que não puseste aí No teu top Que eu sei que é um Divisor de águas Eu acho que este Não há ninguém que eu gosto Tipo Não há aquele meio termo Há mais ou menos Que é toda a saga Dark Souls Demon's Souls Bloodborne E por aí fora Eu 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 era capaz de pôr O primeiro Demon's Souls Ou o Bloodborne No top 10 Se calhar não Mas no top 20 Talvez Porque depois no top 10 Eu ainda tinha que pôr Pelo menos dois Final Fantasies O 6 e o 7 E tinha que pôr O Chrono Trigger Por aí Mas portanto Se calhar No top 10 Não entrava Mas no top 20 Provavelmente O primeiro Demon's Souls Ou o Bloodborne Entrava Só que pá Eu envelheço com esses jogos Percebes Aquilo faz-me mal à saúde Percebes E então Repara Eu não sei se tu sentes o mesmo Nós quando recebemos os jogos Nós temos que Passar o jogo E despejar a análise Cá para fora E 99% dos jogos Eu recebo Analiso tudo E faço o vídeo Faço a crítica Faço o que for E enquanto jogo esse jogo Eu não estou aqui Em mais nenhum Epá E eu com o Demon's Souls E com os Dark Souls E os Bloodborne Eu às vezes tenho que parar Eu às vezes tenho que ir jogar Outra coisa qualquer Eu tenho Eu sofro de masoquismo crónico Desse tipo de jogos Não, a sério Porque eu O primeiro jogo Para tu veres Que eu joguei Dessa cena toda Foi o Bloodborne Eu não joguei o Dark Souls 1, 2 e 3 Quando eles saíram Só joguei depois Arrangei o Bloodborne Pá Porque eu Porque era engraçado Porque eu andava a ver jogos Para comprar E eu reparava Que o Bloodborne Tinha um preço Sempre muito mais barato Tipo que a maior parte dos jogos Porque havia montes De gente que tinha comprado o jogo Não conseguia passar aquilo Vendia o jogo em segunda mão E eu disse Ok, vou comprar o Bloodborne Mano, eu joguei 2 minutos do jogo E eu apaixonei-me pelo jogo Tipo E eu Pois É mesmo isto que eu precisava Então eu tenho platina Para tu Imaginar Eu tenho platina em todos os Souls Todos Isso é uma doença Tu tens um problema Não foi só Eu quando lancei Para tu veres A Playstation mandou-nos O Bloodborne Na altura com o Spider-Man Acho que foi na mesma altura E o Astrobot Acho que foi na mesma altura E eu Quando escrevi a review Do Demon's Souls Eu já tinha platinado o jogo Eu platinei o jogo Ou seja, eu disse Epá, foi a primeira vez Que eu escrevi uma review Mas também atenção Eu sabia o jogo De cor e salteado Eu tenho a platina Da Playstation 3 também Eu já sabia o jogo Todo Tipo Eu não fui Tipo Ao erro Eu já sabia onde é que tinha de ir Já sabia o que é que tinha de fazer Agora eu vou apanhar este gajo E agora isto aqui Vai-me ajudar Não Olha, eu desses todos Aliás, tu deves ter recebido Os mesmos jogos que eu Foi o Spider-Man Foi o Astrobot Recebemos também O Devil May Cry Recebemos o Sim O que é que recebemos mais Já nem sei O O O Dirt 5 Acho eu Pronto Recebemos o meu Não, porque eu nunca peço jogos de carros Ah, pronto Eu, pá, eu sou Pois, eu já vi Já reparei É outro É um defeito que eu tenho Bem, eu de carros sou mesmo Digo mais Nunca vais conhecer alguém que jogue tão mal Nunca Eu é um nível acima do péssimo É É muito mal Mas isso pode ser Pode ser divertido até Pode ser divertido Pá, mas eu lembro-me que eu deixei o Demon's Souls Para o fim Eu primeiro Primeiro Vou experimentar a consola Vou ver o que é que E dito O Demon's Souls É até ao momento O melhor jogo Para mim Sim, sem dúvida Mas Epá Custa-me um bocado Eu A qualidade é inegável Eu adoro o jogo Mas Não consigo ter o prazer Que tenho Que tenho noutros jogos Tipo Não dá Não dá Há uma certa altura em que eu tenho que parar mesmo Porque já está Mas é que eu É que eu nem É que não Para mim Não é só Ou seja Quando eu comecei a entrar nesta cena dos Souls Não é só os Souls Imagina Neo E eu varrei os Neos Os dois Sekiro Varrei o Sekiro O Remnant from the Ashes Varrei o Remnant from the Ashes E o último Star Wars Gostaste? Adorei Em jogar em massa dificuldade Epá Tem de ser Não Jedi Master Não é para mim Adorei Adorei Esse jogo Pronto Esse jogo é diferente Eu sou apologista Sempre de jogar em modo normal Tipo Porque eu acho que é a maneira como os designers do jogo Desenharam o jogo É para jogar assim Epá E isso é uma questão que é O que é que tu achas do pessoal que joga em Easy? Epá Eu estou a tentar criar isto a discussão de 2021 para os gamers Estás a ver? É Eu acho É assim Eu percebo o que tu dizes Jogar O jogo é idealizado quase sempre para normal Eu gosto principalmente dos jogos em que tu não tens uma dificuldade Eu também Epá Na primeira vez Primeira vez Epá Depois a seguir podem-te dar o hard ou o Easy Ou o que for Ou o plus Ou o whatever Eu acho que a primeira vez uma pessoa deve ter a dificuldade Para o qual o jogo foi desenvolvido E agora Antes de responder à tua pergunta De um ponto de vista de developer Tu tens jogos em que a dificuldade aumenta porque o jogo se torna mais inteligente Tens outros jogos que se tornam mais difíceis porque tu tens menos recursos Ou menos vida ou o que for E depois há aqueles jogos em que se tornam mais difíceis só porque é estúpido Estás a ver? Só porque se torna injusto E esses para mim não dá Estás a ver? O jogo ser injusto Não faz sentido Agora Se o jogo simplesmente se tornou mais inteligente Ou eu tenho que ser mais inteligente porque tenho menos recursos Então o desafio pode ser muito interessante Que é o que acontece com o Demon's Souls O Demon's Souls para mim não é um jogo injusto O Demon's Souls fica mais difícil se tu não souber jogar o jogo Eu acho isso lindo Eu falho no Demon's Souls por culpa minha Não é por dizer assim Epá, este jogo agora está a ser injusto Porra, eu estava aqui a jogar bem-da-bem Eu só fico lixado é quando tu morres E tu, imagina, tu carregaste e o comando não respondeu Sim Mas nesse aspecto Nesse aspecto Na Playstation 5 isto melhorou bastante Sim, sim Porque antes as coisas eram complicadas É que quando tu morres Por exemplo, no Demon's Souls tu és penalizado por morrer Tipo, tu morres, és penalizado e a culpa realmente não foi tua Se bem que Se sermos sinceros 80% dessa vez que a culpa não foi tua Na realidade foi Tu é que achaste que a gasto Mas estás a ver Isso, eu acho que A jogabilidade normal para mim é aquela onde tu podes conseguir tirar mais partidos Agora Epá Eu percebo que algumas pessoas queiram jogar em easy Porque são muito sofocadas na história E não querem ter um desafio Eu acho que se perde um bocado da tensão do jogo Estás a ver? Imagina Me dou-te um exemplo Vais jogar antes de charta bem easy Tu nunca sentes Que estás cercado Tu nunca sentes que estás apertado Estás a ver? As pessoas que jogam em easy Elas dizem Não, eu jogo mal E como eu jogo mal Eu uso esse tipo de ajuda Digamos assim Para eu sentir aquilo que tu sentes Não, eu sinto-me É impossível Não dá E não sei o quê Eu penso de maneira um pouco diferente Ok Eu jogo desde criança Mas eu quando era criança Também comecei a jogar numa altura E evoluí até Agora quando sou pessoas mais velhas Ah pá, eu não tenho tempo para jogar Só jogo para me divertir Não sei o quê Eu, por exemplo Nesses casos eu digo Mano, mas há jogos exatamente para isso Há jogos fáceis Não Por isso é que existem os supermários Por isso é que, não é? Não vou jogar um Demon's Souls Tudo para que no momento que te casas Jogar um Final Fantasy É tu pensar assim Agora durante uns meses À noite eu só vou fazer isto da minha vida Porque durante o dia eu trabalho E estou casado E entro O que é que faço agora? E é um compromisso realmente diferente Mas por exemplo Final Fantasy não tem dificuldade Tipo, aquilo é igual para todos Siga Mas tu tens uma cena fixe Quando são, por exemplo, jogos tipo Final Fantasy Isso é um trabalho teu Que é Convenceres a tua mulher Que aquilo é um filme Estás a ver? Sentá-lo ao teu lado Não consigo, pá Eu já tentei Eu já Eu consegui Conseguiste ter, pá, boa Boa Aliás, eu fiz-lhe a melhor Eu tornei a minha mulher uma gamer Portanto Ah, pronto Não Eu consegui meter a minha mulher a jogar FIFA e coisas assim Porque ela é muito disposta Aliás, eu consegui ainda Tipo, como nós escrevemos reviews E nem sempre nós recebemos os jogos Só jogos que gostamos E vou-te dar um exemplo com um jogão Eu digo que é um jogão Porque é um jogo muito importante Principalmente para estes anos que passaram Que é o Animal Crossing Pá, eu Aquilo não é de todo o meu jogo, não é? Não é E a minha review nunca ia ser de alguém que ia gostar de jogar aquilo Ou seja, eu podia dizer Ok, este jogo está bem feito Está muito bem feito isto, isto, isto Mas eu não tinha aquela empolgação de dizer Pá, este jogo é incrível Que merece Porque o jogo merece isso Estás a ver? Só que não é o meu tipo de jogo Então eu mal vi o jogo e disse assim Olha, lembras daqueles jogos sujáveis no Facebook? Aqueles jogos da treta? Pronto, vou-te dar aqui um jogo a sério Desses E quem fez a review Escrita e até em vídeo foi ela Tipo, no canal E agora tenho o Arvas Moon Também, que recebi Exatamente a mesma coisa Ontem cheguei Disse, olha, está aqui E ela joga, é diverso Tipo, escreve E está feito Pois, eu não tenho isso cá em casa Não No limite Às vezes até há certos jogos Que eu não jogo na sala A maior parte das vezes Jogo aqui Mas às vezes vou para a sala jogar Mas há certos jogos Que eu até jogo aqui Porque, imagina Sei lá, The Last of Us Tipo, está isso Ela não vai gostar Ela vai dizer Não, não estás a fazer O que é que tu estás a jogar? O que é isso? Só sangue por todo lado E agora estou a matar cães Não, não Eu não quero ouvir isso Vai lá para o quarto E eu passo um bocado por aí Mas sim, pá A cena do Easy Eu percebo algumas pessoas Mas acho que para muitas Muita gente Deveria tentar Pelo menos jogar em normal Porque Porque muito do jogo É tu sentir que estás lá dentro Exatamente E tu para sentir que estás lá dentro Tens que sentir que de alguma forma Estás quase em perigo Estás a ver? Em alguns jogos Não estou a dizer em todos É a tensão E no Easy Perde-se muito Nós quando jogávamos Nós quando estávamos Quando jogávamos Mega Drive Eu e tu Quando tínhamos Meia dúzia de anos E jogávamos Mega Drive Nós sentíamos realmente O peso de todas as vezes Nós carregávamos nos botões Porque No limite Tu tinhas que começar o jogo de novo Porque não havia cá gravanços Por isso E agora Agora não Está tudo muito facilitado Repetua-se uma cena de Primeiro aquilo grava sozinho Eu lembro-me de jogar Final Fantasy VII Não sei se é um jogo que tu precisas muito Mas eu lembro-me de jogar Final Fantasy VII Pronto E eu lembro-me que Quando começava a tocar a música do Sephiroth O meu primeiro pensamento era Estou lixado E o meu segundo pensamento foi Há quanto tempo é que eu gravei mesmo? É Porque eu já sabia que ia perder aquele tempo Eu ia morrer O Sephiroth chegava Matava-me Eu tinha que recuperar aquilo Estas sensações Desapareceram um bocado Nos últimos anos Por isso é que me irrita Por exemplo Mais fáceis Resident Evil Nós precisávamos ter as cenas para gravar Hoje em dia eles tiraram isso E isso foi uma das cenas que mais me irritou Eu quero dizer Então agora posso gravar quando quero Não tenho de andar a Tienes que gerir Tienes que gerir aquilo Exatamente Por isso é que se chamava Survival Horror Se não era um jogo de ação É isso que me irrita Por exemplo No Resident Evil Olha Eu tenho aqui só mais duas coisinhas Para falar contigo E uma delas é Tu tens um canal Obviamente muito ligado a jogos Mas também muito Muito ligado A tecnologia De tudo o que tu já analisaste Tecnologia O que é que tu achas Que seria uma coisa Que ainda não foi aplicada Aos videojogos Que devia ter sido Pergunta difícil Foi difícil Eu enquanto pessoa Que esteve dentro Lá está Do mundo do desenvolvimento Dos videojogos Eu sempre fui Um daqueles developers Que teve como ideia Nós passarmos cada vez mais Sentimentos para as pessoas Estás a ver Eu quero que as pessoas Sintam que morreram Ou que Sintam que É pá Que tiveram Um despiste de carro Claro que eu estou aqui A exagerar Não quero que as pessoas Sintam isso Mas eu quero que o coração Bata de forma diferente Estás a ver Não quero que chegue O vilão E eu penso assim Ah agora vou aqui Arramo-me na primeira vez E se não correr bem Repito e faço outra maneira Eu acho que isto Perde muito a essência do jogo Porque eu vejo os jogos Como um escape Da tua vida real Tu queres ser um jogador de futebol Vais jogar a FIFA Exato E eu acho que o FIFA Daqui a uns anos Te vai possibilitar Tu sentires Que és mais jogador de futebol Do que aquilo que possibilita agora Não é? Quando nós jogámos E está ali 90 Tu não sentias nada Não havia ambiente Não havia faltas Não havia nada Tu agora já sentes algumas coisas Eu acho que os jogos Passam muito Por tu cada vez sentires mais Por isso é que Provavelmente tal como tu Quando experimentei O DualSense Eu disse Wow Ok isto é diferente Eu estou a sentir mais Isto não é só melhorias gráficas Porque melhorias gráficas Nós sabemos que vamos ter Isto Tecnologia vai para lá Tipo Qualquer dia quase não Notamos a diferença da realidade Agora Eu quero é sentir Eu tenho vários sentidos Porquê que só estamos a melhorar No limite O som e a imagem Não Eu quero mais do que isso Eu gostava Que algumas coisas Me permitissem sentir mais Um videojogo Não estou aqui a dizer Sei lá Eu não quero que o meu comando Dê choques Quando eu levo um tiro No Call of Duty Percebes? Não é isso Mas eu gostava de sentir isto De maneira diferente Eu não te consigo concretizar Esta ideia Mas eu gostava mesmo Olha Dou-te um exemplo Isto está aqui Passa publicidade Isto são uns fones da Razer Que vibram Estás a ver? Os fones vibram Os fones vibram Isto vibra Estás a ver? Imagina Eu tenho isto na cabeça Se eu levar um tiro deste lado Isto vibra deste lado Tal como vibra o DualSense Estás a ver? É brutal Eu não fazia a mínima ideia disso Se eu estiver Se eu estiver a jogar Gran Turismo E é aquilo que eu jogo mais Meto um pneu em cima Em cima Vibra Levo um toque E vibra Não é vibra como um telemóvel Isto vibra como o DualSense É um vibrar inteligente Isto custa 200 e tal euros Mas isto é realmente algo diferente Comprar uma fecaria dessa Isto é brutal Isto dá para jogar na playseja? Esses fones? Dá Precisas de fazer ali Isto supostamente só dá para o computador A parte do vibrar Só dá para o computador Mas faz assim uns avacalhos E isto fica a funcionar E é realmente uma experiência diferente Estás a ver? Mais do que grandes jogos Ou o que for Eu gostava de sentir mais Gostava no limite Aquela utopia de vestir o fato Estás a ver? Nós experimentámos a Playstation no mesmo sítio E eu quando me senti naquele sofá E meti aquele comando da minha mão Que diferença Que diferença Completamente Só quem já experimentou É impossível dizerem-me Que o comando é a Xbox E eu acho que Tipo O formato deste comando Para mim Eu gosto mais do que do da Playstation É pá Mas agora Totalmente de acordo Agora não tem hipótese Aliás eu vi uns comandos Que é por módulos Em que tu realmente Podes trocar isto para aqui Isso está muito fixe Porque a pessoa gosta mais Está mais habituada a Playstation A pessoa está mais habituada a Xbox Este é o comando que eu jogo sempre no PC Sempre que jogo em PC Eu jogo com isto E eu jogo muita coisa aqui Olha Grande a cena isso já de fotos Vazia a minha ideia Já aprendi alguma coisa contigo hoje Experimenta 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 E a última coisa Mesmo para terminar É Como é que E já que também No seguimento da tecnologia Como é que tu vês O mobile gaming? Eu acho que o mobile gaming Vai se tornar Cada vez mais Universal Cada vez mais Todas as pessoas vão jogar De qualquer idade Percebes? Nós que somos gamers Vamos cada vez jogar mais mobile E vamos ficando cada vez mais velhos E a malta que vem atrás de nós Cada vez vai jogar mais mobile Tipo Os nossos pais não jogam mobile Ou poucos jogam mobile Com a idade deles Isto cada vez para mim Vai ser maior Daqui a uns anos Todas as pessoas Dos 80 anos Até aos 5 Jogam mobile No entanto Para mim E uma vez mais Voltamos à questão Da sensação Eu acho que o mobile Nunca vai conseguir Transmitir a sensação Que o resto transmite Porque vai ser sempre Mais barato De meter hardware De topo Numa torre Deste tamanho Que é o que é a Playstation Do que meter neste telemóvel Tu vais ter sempre Muito melhor som Em casa E melhor ecrã Do que vais ter no telemóvel Eu acho que a sensação De imersão Que é aquilo que para mim É o mais Espetacular Vai ser sempre melhor Nas consolas Agora O mobile game Vai se tornar Universal Vai vender mais Vai faturar mais Até se calhar Do que as consolas Do que os computadores Eu acredito Plenamente Porque toda a gente vai jogar Mesmo aquelas pessoas Que dizem E eu já conheço várias E tu de certeza Também conheces Várias que dizem Ah não Eu não sou gamer Mas depois pegam no telemóvel E vão jogar Candy Crush E outras coisas Então mas és gamer Ou não és? Ah eu não tenho consolas Isso é outra coisa Isso é a ideia Antigamente De que quem era gamer Tinha uma Nintendo Ou uma Sega Agora Qualquer pessoa é gamer Com um telemóvel Estás a ver? E pá E eu vejo as pessoas Nos transportes Todas elas a jogarem Tudo e mais alguma coisa De qualquer idade Vai ser cada vez mais abrangente Só acho que nunca vai substituir Aquilo que eu posso ter Enquanto experiência em casa Porque eu cada vez Vou ter mais utensílios em casa É isto É as pequenas que vibram É os fones É um monitor deste tamanho É o que for É uma cadeira que vibra também Pá Por aí É que eu nunca Eu por exemplo A mim nunca me convenceu Estás a ver O Gaming Mobile Eu nunca Pá Eu acho que consigo Eu consigo dizer-te Que joguei o Walking Dead Da Telltale No Android Pá Mas são os jogos que tu Ou seja Tu não precisas Tecnicamente Estar a mexer em muita coisa Não é? Também Nesse tipo de jogos sim Agora Ou jogos de carros Que podes usar O genoscópio Do telemóvel Mas de resto Não podes jogar Um Call of Duty No telemóvel Podem dizer o que quiser A menos que o jogo Como tu estavas a dizer Como o Walking Dead Seja muito focado Numa decisão Em decisões E não em tudo o resto Eu acho que sim Ou aqueles jogos Em que tu Estás sempre a correr para a frente E vais carregando E não sei o quê Tudo o que seja Mais do que isso Pá Não dá Tu nunca vais conseguir O nunca pode ser um exagero Porque o mobile um dia Se calhar será tão bom Como aquilo que nós temos Nas consolas O problema é que as consolas Os computadores vão continuar Portanto nunca Mas o problema É a parte física Estás a dizer Tu não vais ter um comando Não é? Não vais andar com Exato Tu depois de teres isto Acredita Pá Eu sou completamente viciado Em jogos de carros Tu depois de teres isto Tu nunca mais pegas Num comando Tu nunca mais Quanto mais um telemóvel Tu nunca mais pegas Um DualShock Para jogar Tu vais à casa de um amigo E ele diz Olha que é jogar Gran Turismo Se ele estiver a jogar Com o comando Eu digo Não deixa estar Não vale a pena Eu tenho um comando O único volante Que eu tive Até era do meu padrasto É um volante Da Playstation 2 Para tu veres Os anos E eu já joguei com aquilo Sou uma desgraça na mesma Mas joguei E eu Eu não jogo jogos de carros Acho que o último Que eu joguei Foi o Need for Speed O último que saiu Que eu já nem me lembro o nome Pá Eu gostei do jogo Só que eu sou tão mal A jogar E isso é uma das razões Pela quais eu não gosto do GTA Porque eu sou tão mal A conduzir É inacreditável É inacreditável Eu não sei Tipo O pessoal diz assim Porra mas tu jogas tantos jogos Jogas Demon's Souls Dark Souls Com um pé atrás das costas Epá E um bocadinha de um lado Para o outro Só tens de andar para um lado E para o outro E não consegues Mano Ou carregue mais Ou carregue menos Vico virado ao contrário Vou contra a polícia Epá Esquece Não dá Luís olha Muito obrigado Por teres perdido aqui Uma horita Conosco Epá Obrigado Falar de jogos Nunca custa Exato É que é mesmo Não custa mesmo Pá espero que tenhas curtido Pessoal Sigam o trabalho do Luís Ele tem um canal brutal Tecnologia e gaming Vocês podem lá e ver Por exemplo A explicação da história Da Less of Us Podem também ver Uma entrevista Com a Raparica Joana Que fez a voz Da Ellie Portuguesa De tudo e mais alguma coisa Se gostarem de tecnologia Podem ver Fontes que vibram Portanto Tem de tudo e mais alguma coisa Pessoal Muito obrigado Deixem aí nos comentários O que é que acharam Aqui do Luís E do canal dele E dessas coisas todas Deixem também um like Bem maroto Para apoiar o canal E já sabem Se não tiverem subscritos Aqui no canal Subscrevam o canal Ativem as notificações Para não perder pitada Até breve Do you really think You can win One little bat E aí E aí E aí E aí E aí